Quando eu devo começar a estudar para a SpaceX? Por incrível que pareça, a gente recebe essas perguntas todo santo dia. E eu quero te falar aqui para que você não se confunda, não fique perdido e acabe jogando fora algumas oportunidades que você tem de passar nesse concurso. Então se liga nessa mensagem bem rápida e direta e muito importante para você, principalmente para você que está enrolado quanto a isso. Presta atenção. Capitão, qual é o melhor momento então para começar a estudar? O melhor momento para começar a estudar é agora, tá bom? Agora, não importa se você está vendo esse vídeo em março, em maio, em junho, julho, setembro, outubro, não importa. O momento ideal para você começar a estudar é logo. Eu vou te falar o que está acontecendo com muitos alunos ao redor desse país que estão se envolvendo com o concurso militar, tá? Ou que querem se envolver. Eles estão o tempo todo perdendo tempo, tá? Pensando exatamente sobre essa questão. Quando eu devo começar? Você acredita nisso? Se você for um pouco esperto, um pouco esperto, você vai usar essa informação a seu favor. Porque a maioria daqueles que querem fazer concurso demoram a tomar a decisão de realmente começar a estudar. Eles sempre ficam em dúvida acerca, poxa, será que esse é o momento? Será que eu não espero um pouco mais? Será que eu não deveria fazer só depois de terminar o ensino médio? Olha só. Então, eu estou te falando, isso acontece o tempo todo. A gente recebe mensagens assim o tempo todo. Então, você que é aqui, nosso companheiro dentro do Elite 1000, já use essa informação para o seu próprio benefício. Porque a sua concorrência está demorando a tomar decisões. E a maioria vai acabar nem tomando decisão nenhuma. E quando tomar, já vai estar em cima da prova. Por isso que eu falo, quando você vê aquele monte de gente no dia do teu concurso, que dá um certo receio, né? Cara, acredita, mais de 90% daquelas pessoas não sabem nem o que estão fazendo ali. Elas não estudaram, não se prepararam, demoraram para tomar decisões, tá bom? Então, entenda. Tome logo a decisão. Você que está aqui tem que ser aquela pequena porcentagem dos candidatos que realmente vão saber o que estão fazendo. Você que está aqui. Você tem acesso a informação de qualidade, tá certo? Então, não demora para tomar a sua decisão. Se você ainda está um pouco em dúvida, tome agora a decisão de começar. Não importa a época do ano em que você se encontra, não importam as condições. No momento que você tomar a decisão de começar, você vai se organizar, você vai se estruturar e vai começar a se preparar, mesmo que seja devagar. Mas você já vai começar, tá bom? O que eu preciso te dizer é, não perca tempo. Quanto mais você ficar se questionando sobre isso, mais outras pessoas vão passando à sua frente, tá bom? Se esse vídeo foi importante, curte ele. Compartilhe aqui que ideia foi importante para você a partir de agora. E manda isso aqui para quem está precisando. Tem algum amigo seu que está bizonhando também, eu tenho certeza disso, tá bom? Forte abraço. Aqui ninguém vai ficar para trás. Vambora. Tchau. Tchau.